O segundo jantar em louvor do Divino Espírito Santo contou com o habitual churrasco na sexta-feira na Vila do Topo, na ilha de São Jorge. A época, vivida de pentecostes, é especial para toda a comunidade. Ao longo dos anos, algumas coisas foram melhorando nestas tradições que envolvem uma grande parte da comunidade que participa com devoção e fé. E lembro-me do Espírito Santo há 60 anos atrás, 60 e tal anos atrás. Era sempre Espírito Santo, mas não tinha nada a ver com o que é hoje. Na altura, as pessoas tinham muita dificuldade em dar estas funções. Há outros irmãos, há outros ajudantes que contribuam, mas as casinhas do Espírito Santo eram em ponto pequeno e era convidado dos irmãos. Era disposto a dar 12 esmolas e vinha a filha Mónica a fazer a curvação. Agora, felizmente, as coisas melhoraram, está muito melhor. Está-se a constar aqui o que se está aqui a fazer o churrasco, o leitão e febras de novilho. Convida-se muita gente. Na altura, matava-se uma vaquinha, dava para fazer as esmolas e dar às cozinheiras. E na altura, porque era muito importante, havia pessoas, as cozinheiras, havia com abundância. A gente arranjava pessoal para trabalhar. Hoje, o mais difícil para isto está em arranjar pessoal para trabalhar. Porque, realmente, as coisas para dar a função estão muito mais facilitadas do que o que era há anos. Porque a coisa mudou muito, dá 60 anos para cá. E está mais difícil até para arranjar pessoal para trabalhar, friozinhar as massas, fazer as sopas. Alguns já estão a optar por arranjar em padarias, o que não tem nada a ver com aquilo que era antigamente, que era a tradição. Ainda há alguém que vai arranjando, mas com muita dificuldade. O povo do topo é assim, é festa, festa, festa. Então, o povo de festa e da festa dos 157, não é? Exatamente, exato. E a senhora Rosa, qual a importância da festa para si? A senhora Rosa adora isto, está uma maravilha, está uma festa linda, não esperava isto. Adorei-me. Fixo, muito fixo. É isso que nos dá o sabor da sopa, aqui da frasinha do topo. E o sabor do pão, que é cozido propriamente para fazer a sopa. Já quando é na padaria, não queres fazer ninguém. Mas o pão da padaria nunca tem nada a ver com o pão tradicional feito pelas mestres antigas. Tudo bom. Muito diferente. Pronto, há sempre as duas diferenças. Portanto, muito pessoal antigamente, uma coisa que eu noto, sempre que não tem nada a ver, enchiam-se as ruas, nas festas, o povo fazia a festa. Agora tem que ser sempre mais o empenho de quem se dá à frente. E a senhora Rosa, que lembranças de encontrarmos isso? A senhora Rosa está feliz com isto, está aqui lindíssimo. E estão a gostar, e está muita gente, e olha, e eles todos estão a gostar, e eu também. Eu adoro isto, está maravilhoso. Com a fé que eu tenho no Espírito Santo, vendo as tradições antigas, isso dá-me alegria. Algumas pessoas que participam pela primeira vez, destacam a forma regional e organizada com que todos preparam os jantares em louvor do Divino Espírito Santo. É igual como é agora, mais ou menos. Agora está mais... Aí há anos para trás era diferente ainda. faziam os carros de bojo, traziam os carros de bojo, e era um bocadinho diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa. Mudificou um bocadinho, mas... O senhor acha que foi para melhor esta modificação que foi feita? É pá, foi para melhor porque não há já quem queira andar com um carro de bojo e fazer aquilo como era antigamente, mas... É... Mas está bom. Bom, eu... Isto é a primeira vez que eu estou no Espírito Santo na Ilha de São Jorge. Eu já estive em vários Espírito Santos por várias ilhas. O que acho aqui é que há mais tradição. As pessoas envolvem-se muito mais no Espírito Santo aqui do que aquilo que eu tenho visto na Trasília. Há uma outra ilha que tem um envolvimento muito grande, que é na Ilha Trasília, mas não é... Como é que eu posso dizer? Não é tão regional como se faz aqui, portanto as pessoas estão mais... estão mais integradas, gostam mais de fazer isto como se fazia antigamente. Para mim, com a idade que eu tenho, isto faz-me recordar boas coisas. Mas o que eu estou a gostar, tu? Isso aí é uma das coisas... Uma das coisas formidáveis que eu tenho é nisso. E gosta desta altura do Espírito Santo? Gosto. É um hábito especial para si? É. Isto é uma convivência, um convívio e tudo, os pastigentares e isso. Isto já vem desde o berço, não é? A família toda era católica. Eu sempre ouvi falar na minha casa no Espírito Santo. Depois, quando fui o maior, fui crescendo. Fui-me envolvendo em algumas coisas e sim, completamente acredito no Espírito Santo. Foi assim que a minha família me ensinou, os meus pais, a minha mãe, foi assim que me ensinava. Portanto, até agora não tenho razão nenhuma para não acreditar. Acredito sim. A Sandy e o Carlos, eu já os conhecia. Através do pai, através do Lionel, Lionel Ramos. E já tinha falado várias vezes com ele. Portanto, eu não tenho muito o que dizer sobre os mordomos, porque, como é disso, eu já os conhecia, já sabia da boa vontade deles, de como é que eles são, mas o que eu digo é isto, para se fazer aquilo que eles estão a fazer, é preciso de muita força de vontade. Portanto, parabéns a eles. Eu vou para a Fazenda 6.1 agora a seguir, mas eu gosto de vir aqui. Sou amigo dele e dos irmãos, do Paulo. Saúde para ele, não é? É, saúde para ele e para a família toda deles. De eles e para todos, para a gente de todos. A sexta-feira do segundo jantar, é um louvor ao Divino Espírito Santo na Vila do Topo. Rádio Lionel.pt Informação diária da sua terra e da sua terra.